Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre o pacote da skin do Coringa. No vídeo de ontem, eu comentei que esse pacote foi vazado e ele possivelmente iria ser lançado em novembro, né? E logo depois desse vazamento, já que a comunidade começou a falar bastante sobre isso, a própria Epic Games colocou uma matéria lá no site deles falando sobre esse pacote. Olhem só o que eles escreveram aqui, eles comentaram já a data oficial aí do lançamento. Notícia de última hora. O pacotão, a última risada, traz o Coringa, a Era Venenosa e mais ao Fortnite. Seguindo a volta do Batman, da Mulher Gato e da Arlequina ao Fortnite, o bate-sinal vai iluminar o céu novamente com grandes notícias. Em breve, o arco inimigo do Batman, o Coringa, chega ao Fortnite no dia 17 de novembro no pacotão, a última risada. Então, esse pacote, de fato, vai ser lançado em novembro, no dia 17, ok? Daqui três meses. Então, né, se você curte bastante o Coringa, né, fica ligado, a skin vai ser lançada no finalzinho desse ano. Confira todos os presentinhos do Coringa abaixo, incluindo o traje do Coringa, o acessório para as costas, risada rebelde, a picareta, piada ruim, a picareta, a vingança do Coringa e o gesto, escolha uma carta. Um gênio do caos. O Coringa chega acompanhado por adversários novos e antigos. Era venenosa, a fêmea Fatale Floral de Gotham City está pronta para plantar suas raíces na ilha. E o Midas está de volta com o novo traje Midas Rex. O pacotão, a última risada, está disponível para compra digital ou física e inclui mil V-Bucks, como eu tinha comentado com vocês ontem, né? A versão física está disponível para Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Esse pacotão chega bem a tempo para o lançamento dos consoles da nova geração, Playstation 5 e Xbox Series X. Jogadores de dispositivos móveis e de PC, não se preocupem. Em breve, compartilharemos como comprar o pacotão A Última Risada do Fortnite. Então, se você curtiu bastante esse pacote, né? Que foi vazado ontem, a Epic Games comentou, né? Que esse pacote vai ser lançado oficialmente no dia 17 de novembro desse ano. Então, até lá, né? Se tiver outra novidade sobre esse pacote, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E, manos, um assunto muito importante que eu separei hoje é sobre uma skin do Wolverine que pode ser lançada na próxima temporada. Exatamente. Olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, a Epic Games está planejando fazer uma skin do Wolverine e também uma picareta das garras do Wolverine. E a skin do Wolverine pode ser a skin secreta da próxima temporada ou somente, né? Uma skin de loja que você compra por V-Bucks mesmo. E ele comentou que esse vazamento vem de uma fonte bem confiável, tá ligado? E, manos, o Leaker Hypex tem muita credibilidade na comunidade e ele geralmente não compartilha coisas fake. Então, se ele falou que essa fonte é confiável, realmente deve ser, tá ligado? Então, esse vazamento é muito interessante. Quem sabe, de fato, a skin secreta, né? Entre aspas, aí da próxima temporada vai ser o Wolverine. E isso realmente, né? Faz muito sentido, já que nessa temporada foi o Aquaman, na temporada passada foi o Deadpool e skins que fizeram muito sucesso aí dentro da comunidade. Então, seguindo esse padrão, de fato, faz sentido que a skin do Wolverine pode ser uma skin da próxima temporada, a skin secreta, né? Vou dizer assim. Então, se você curte bastante o Wolverine, fique ligado, ela pode ser lançada, de fato, na próxima temporada. Mas, como se trata apenas de vazamento, obviamente, ainda nada 100% confirmado. Se tiver outra informação a respeito desse vazamento bem interessante, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E já que eu tô aqui no assunto aqui da próxima temporada, eu quero falar agora, mano, sobre o possível adiamento do lançamento da próxima temporada. Tipo assim, eu já falei no canal com vocês que, muito provavelmente, essa temporada não será estendida, porque a Epic Games já colocou na aba de notícias do jogo alguns avisos, né? Falando pra gente, né, personalizar o guarda-shul customizável, falando também sobre a skin do Aquaman, né, que não vai ser possível a gente desbloquear na próxima temporada. Enfim, esses avisos que eles sempre colocam na aba de notícias do jogo quando a temporada tá terminando. E outra coisa que eu também já falei pra vocês é que já foi colocado nos arquivos do jogo em teste a atualização 14.0, que é o lançamento da próxima temporada, e também a atualização massiva 14.10, que vai ser a primeira atualização da próxima temporada. Então tudo indica mesmo, né, que de fato a temporada 4 desse capítulo 2 vai ser lançada na quinta-feira, no dia 27 de agosto. Aí você me pergunta, tá, Vagabes? E por que tu disse que a próxima temporada pode ser adiada? Por conta da treta envolvendo a Epic Games, a Apple e o Google, tá ligado? Todo mundo tá por dentro já dessa treta gigantesca que a Epic Games tá processando, o Google e também a Apple, porque eles retiraram aí o aplicativo do Fortnite nos dispositivos. Quem joga no Android, se não me engano, ainda pode baixar o Fortnite pelo site da Epic Games, mas quem joga no iOS não tem mais como baixar o Fortnite no celular e também não tem mais como atualizar, tá ligado? E a Epic Games já comentou, né, que se essa treta continuar, quando a próxima temporada for lançada, o pessoal que joga no dispositivo iOS não vai ter como atualizar o Fortnite pra próxima temporada, então basicamente não vai ter mais como jogar o Fortnite. Aí que tá, mano, eu acho que pode ser que a Epic Games vai estender essa temporada até essa treta se resolver, tá ligado? Só que claro, como se trata de uma treta muito gigante, uma treta, né, com processo e tudo mais, pode ser que dure muito mais tempo, tá ligado? Então pode ser sim que de fato a próxima temporada vai ser lançada no dia 27 e quem joga no dispositivo iOS vai se dar muito mal, tá ligado? Mas eu achei importante comentar sobre isso, que pode ter sim uma pequena possibilidade do adiamento da próxima temporada por conta dessa treta toda, mas enfim, né, fica o aviso pra vocês que ainda assim essa temporada tudo indica que vai terminar no dia 27 de agosto, beleza? E olhem só, agora que eu falei, né, que a Epic Games tá processando o Google e também a Apple, olhem só que interessante, nessa última semana, a Epic Games foi processada por conta de um local adicionado no mapa do Fortnite, exatamente, e eu tô falando do local Castelo do Coral que foi colocado no mapa não faz muito tempo, né? Olhem só o que fala nessa matéria aqui, eu tive que traduzir, né, pelo próprio Google Chrome, então a tradução não tá 100% correta, mas eu acho que dá pra entender, tá? Olhem só, Stonehenge da Flórida está processando a Epic Games pelo Castelo do Coral. A empresa proprietária do Stonehenge da Flórida, também conhecida como Castelo do Coral, está processando a desenvolvedora Epic Games do Fortnite por usar o nome em sua nova temporada. Localizado na Flórida, o Castelo do Coral é um jardim de esculturas rochosas, aqui, né, comenta um pouco desse local, não preciso ler tudo, tá ligado? Mas enfim, agora esse local é administrado como um museu. A Epic Games adicionou um Castelo do Coral virtual, né, que é o local que foi colocado no mapa, em cima do litro olímpico, né, todo mundo sabe. No entanto, as pessoas que dirigem o museu não estão felizes com isso. Castelo do Coral apresentou sua queixa no Tribunal de Miami na última quinta-feira, porque, tipo assim, o nome da empresa, de fato, é Castelo do Coral, tá ligado? Mas as pessoas que estão entrando com ação acham que a versão da Epic Games também tem outras coisas em comum, como motivos náuticos de praia, estruturas de castelo, paredes parciais de castelo e objetos de pedra. Além disso, o processo afirma é que tanto o Castelo do Coral real quanto o Castelo do Coral virtual que está no Fortnite evocam a sensação de um lugar misterioso com séculos de idade. Eles disseram que a violação é claramente uma violação de marca registrada do Castelo do Coral. Então, tipo assim, basicamente, tem um local lá na Flórida, né, que se chama Castelo do Coral, e eles estão processando a Epic Games porque tem um local no jogo, né, que tem o mesmo nome e basicamente o mesmo tema também, tá ligado? Enfim, eu não sei se a Epic Games vai ganhar esse processo ou não, tá ligado? De qualquer forma, eu achei uma notícia bem interessante pra ser comentada aqui no vídeo também. E por fim, guris, o último assunto que eu separei aqui é só lembrando vocês que hoje, daqui a pouco, na verdade, vai começar a transmissão das finais do Fortnite Champion Series dessa temporada, tá? Às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, ou seja, daqui a pouquinho já vai começar, né, as finais do Fortnite Champion Series. Então, se você curte bastante, né, o competitivo do jogo e tudo mais, não perca as finais do torneio oficial dessa temporada, com certeza vai ser muito, muito insano, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha de uma skin do Wolverine ser lançada na próxima temporada do jogo. Como eu falei, ela pode ser a skin secreta da próxima temporada, o que faz muito sentido, já que é uma skin, né, de parceria também, ou ela pode ser lançada somente na loja pra você comprar pro Vambux, né, de qualquer forma, é um vazamento, né, que vem de uma fonte confiável, ou seja, eu acho que é quase certo que, de fato, a skin do Wolverine vai ser lançada na próxima temporada. Então, comenta se você gostou desse vazamento ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like e se é um maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, deixarem nos comentários as opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui. Então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, e eu fui! E aí,